Eu vi o pássaro sentar na Coca-Cola e voar com o bico grudando nos tesouros melados de açúcar que o homem goleu, preto e mijou, amarelo como um martelo. Dentro do liquidificador estão as vozes do passado que foram reunidas no líquido empregador que justifique e fortifique o pobre e o fraco coma um tambor. Sobre a cama de paralépípedos estão as ferramentas que cunharam guerras e revoluções. As revoluções acontecem com sofrimento e loucura. A cabeça do passarinho é de ouro, a pena do passarinho é de prata, mas ele é feito O que os olhos não conseguem ver e nem compreender depende de nossa história, de vida e cultura. Onde você escuta barulho, guerra e violência, eu estudo música e escuto melodias e vejo paz e amor. Onde você escuta ódio, ofensa e medo, eu estudo música e escuto melodias e vejo Paz e bem, muito amor. A religião é a música que orna com o céu e a terra. Como dia, noite, como sol e escuridão, como a paz e o bem. O cabelo pode passar pelo buraco da agulha, porque é escravo, mas o rico não passa pela porta do céu. Por que é tirano? Por que é tirano? Está em você assim? Está em você assim, a montanha escabrosa e da cruz azul, podem atravessar onze anos e pertencer à riqueza espiritual de cada fiel deste mundo, mudando de lugar. A montanha escabrosa faz parte da espiritualidade individual de cada fiel. Onde o seu mistério está no segredo da cruz azul de Cristo. O torniquete e o martelo acertam nos pés de Cristo para que sua dor na cruz com a tortura impeça a humanidade. Peça que a humanidade caminhe e avance para a frente, pois não há como caminhar com os pés torturados. Isto também causa grande sofrimento mental e comportamental, que criam confusão e paralisia na humanidade. Peça que a humanidade caminhar com os pés torturados. Peça, peça que a humanidade caminhar com os pilotos, os pés torturados. Peça que todo riqueza, um alhe�, um h dormir parte de caipar com os prutores da dança, pés torturados e sangra remade.